dia 660. Hoje há muitas atualizações do sudoeste. Aqui as forças ucranianas realizaram um grande ataque de mísseis nas principais bases Ussas ao sul da Ucrânia. O objetivo dessa campanha era minar as capacidades ofensivas Ussas. Isso porque, como mencionado anteriormente, as forças Ussas decidiram lançar várias operações ofensivas ao longo da frente leste, para então assumir a iniciativa em todo o teatro de operações. De acordo com as últimas atualizações, as forças Ussas identificaram cinco direções principais, a saber, as direções de Kupiansk, Liman, Bahmut, Avdivka e Kurakov. As imagens já localizadas dessas regiões confirmam que os ucranianos estão enfrentando ataques intensos, onde os Ussos estão enviando unidades de infantaria do tamanho de uma companhia, cada uma reforçada com uma dúzia de tanques. No entanto, esse uso intensivo de equipamento e pessoal também significa que a logística russa está operando em sua capacidade máxima para atender a postura ofensiva e o ritmo da operação russa. Ou seja, qualquer dano à logística russa, portanto, causará interrupções desproporcionais em suas operações ofensivas e aliviará desse modo a pressão sobre as defesas ucranianas. A primeira meta do ataque de mísseis ucranianos foi a cidade de Donetsk. Aqui, os ucranianos destruíram um depósito de combustível russo na parte sudeste da cidade. E as fontes usias afirmaram que o ataque foi realizado com o Heimars e que pelo menos dois foguetes conseguiram passar pela defesa aérea russa e atingir o alvo. E este já é o segundo depósito de combustível destruído em Donetsk apenas na última semana. Levando em consideração que os ucranianos também destruíram um depósito maciço de munição na semana passada, podemos ver que os ucranianos estão ajudando os ucranianos a tirar a prioridade dessa direção de uma forma mais rápida. E, dado que os ucranianos já estão racionando o uso de equipamentos pesados na direção de Avdivka, a destruição de mais uma base colocará ainda mais pressão no uso de blindados. A segunda meta foi a cidade de Mariupol, que é um dos principais centros logísticos para a direção de Kurakov. De acordo com os relatos mais recentes, os ucranianos atingiram vários alvos militares de uma única vez. O primeiro alvo foi a fábrica de concreto, que os russos estavam utilizando como um depósito para equipamentos pesados. Enquanto o segundo ataque foi a área do porto da cidade, que os russos utilizavam como base para os seus sistemas de defesa aérea. As fontes russas relataram que os ucranianos realizaram um ataque com Heimars e utilizaram os mísseis Atakems. O terceiro ataque aconteceu em Renichesk, que anteriormente era o centro logístico russo mais seguro e importante na região de Herson. De fato, os russos até fecharam a ponte Arabat-Spit e permitiram o uso da estrada exclusivamente para fins militares, até que os ucranianos destruíram todas as pontes com mísseis Storm Shadow. Ainda assim, os armazéns e as bases russas permaneceram, e os russos continuaram a utilizá-los. Razão pela qual, hoje, houve um ataque maciço. As fontes russas relataram que interceptaram 15 mísseis. As imagens disponíveis, no entanto, mostram apenas a interceptação de um único míssel. E essas imagens capturam como alguns mísseis atingem os seus alvos. E os ucranianos também atingiram mais três alvos na Crimeia. E embora a Crimeia pareça estar longe demais do fronte oriental, de onde os russos estão conduzindo as suas operações ofensivas, a região ainda é um centro logístico muito importante, no qual os russos dependem extensivamente. A Crimeia tem uma conexão ferroviária direta com a Rússia Continental, que também está muito distante da linha de frente, permitindo assim, que os russos se movam e acumulem forças em muitas bases e cidades diferentes, como Kersh, Dzankoy e Sevastopol. E desse modo, todas as bases militares e armazéns ao longo das ferrovias conectam essas cidades. E já faz um tempo desde que os ucranianos atingiram a ponte ferroviária russa, perto de Tchonyar, o que provavelmente significa que os russos restauraram a conexão com o sistema ferroviário ucraniano e estão enviando mais forças para o fronte. Os alvos do ataque ucraniano foram Sevastopol, Dzankoy e Tchornomorsk. O que é interessante é que há dois dias antes do ataque, o grupo partizão ucraniano Ateche realizou um reconhecimento de perto na base aérea russa e Dzankoy e identificou ali vários alvos valiosos, como os radares russos. No que diz respeito a Tchornomorsk, as forças russas têm uma das suas principais bases de defesa aérea aqui, então os ucranianos provavelmente tentaram atacá-las para agravar ainda mais a escassez de sistemas de defesa aérea no fronte. Em Sevastopol, a defesa aérea russa estava ativamente derrubando os drones ucranianos. Até agora, os detalhes são desconhecidos, mas é possível que tenha sido apenas uma distração. Em geral, os recentes ataques de mísseis ucranianos no sudeste da Ucrânia representam uma tentativa de perturbar a logística russa e, assim, as capacidades ofensivas. Ao atacar os locais-chaves, esses ataques não apenas danificaram a infraestrutura crítica, mas também impuseram pressões adicionais às forças russas, que já estão sobrecarregadas por suas ofensivas multidirecionais. E a destruição de depósitos de combustíveis, os depósitos de munição e centros logísticos, potencialmente alterou o cenário operacional, oferecendo às forças ucranianas uma oportunidade para aliviar a pressão em suas defesas e, possivelmente, melhorar as suas posições táticas. Amigos, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Apoie nosso trabalho jornalístico independente curtindo nosso vídeo, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando nosso vídeo com seus amigos. Se quiser ajudar ainda mais, conheça o nosso clube de membros. Basta clicar no botão seja membro logo abaixo e escolher a sua contribuição.